Não dá pra comparar Tanto e fora do mundo que eu sinto por você Com meu coração Cheio de paixão Criado, meu nome Pode me tomar Eu sonho Choro Porque eu nasci pra viver com você Com meu coração Cheio de paixão Criado, meu nome Eu sonho Choro Porque eu nasci Com você Galera linda, na palma da mão Choro, choro, choro O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Tanto e fora do mundo Quem sabe fica comigo Vai Eu sonho Cheio de paixão Criado, meu nome Eu sonho Eu sonho Choro Porque eu nasci Por você Por você Baila com o amor Chau, chau, chau E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar E não há nada pra comparar Quando você se aproximou Quando você se aproximou E me parou na rua Meu coração quase Eu vivo aqui Eu viajei na panconeza E eu parei na sua Quando me disse Será que foi de cara? Ou vai de brincadeira? Tão legal Não quero pra vencer Será que vai rolar? Será que foi sobeira? Tão nem aí Já tô na chuva Eu quero a vida de volta Ah, imagina o teu corpo Ah, vivo perto da no mundo Ah, como não me controla Se o seu corpo está em mim Já disparou Prepara pra sair do chão Vamos aproximar Acelerou, acelerou, acelerou Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Você é o meu coração Quero te amar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Não dá pra segurar Acelerou, acelerou, acelerou Acelerou meu coração Quero te amar Você é tatuagem A rota vida inteira Cair na sua brilhada Você é tatuagem Quero te amar Bota o peito na via Acelerou e sai do chão 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 Obrigada, meus amores Mas eu quero aqui Agradecer a essa mulher guerreira, Edilane Nossa grande amiga Que faz esse evento aqui Na força e na raça Que dá o sangue, viu galera Pra manter esse evento Há muitos anos E agora sem apoio de ninguém Né? Edilane Júnior Parabéns, meus amores Continua com essa força Que o Papai do Céu esteja sempre com vocês E já sabem, né? Quem tem Deus Tem tudo Agora eu quero cantar uma música Pra umas pessoas que são muito importantes Pra banda Calypso Pra mim em especial Eu quero cantar pra vocês essa, tá bom? Agradeço esse amor Esse carinho, essa paixão No fundo do meu coração Eu vou me declarar Eu também amo vocês E esse amor é pra valer Ninguém precisa entender O que não tem como explicar Quando estou aqui no palco Sempre dou Todo dia eu venho E essa tanta energia Ela é grande demais Eu perto de vocês Vocês perto de mim Não há dinheiro Vamos, galera, sacudir A gente faz uma festa E vocês que dão o show Nosso clube grita aí Ninguém segura essa troca de amor Vamos, galera, sacudir A gente faz uma festa E vocês que dão o show Nosso clube grita aí E quem segura essa troca de amor Agradeço esse amor Obrigada, meus lindos Obrigada, meus lindos Seu amor Seu amor pra mim não é segredo E ainda E ainda Existo E vivo dentro de você Você mente Você mente Quando diz que está aí E não quer mais voltar Você mente Que já sente mais saudade E deixou de me amar Você mente Quando fala pras amigas Que me esqueceu Mas você não me convenceu E sei que seu amor Sou eu Quem tá chonado Cristóvão, Xerí Você não sabe o que é bonito Vai! Vai! Saudades, está espetacular Virgita, bom E vamos por ti, é carinho Meus olhos Entregam Mesmo sem você querer E ainda Existo E vivo dentro de você Vai! E não quer mais voltar Você mente Que não sente mais saudade E deixou de me amar Você mente Quando fala pros amigos Que me esqueceu Mas você não me convenceu Que o quê? Pode ser uma só Vai! Você mente Quando sente